Música Movimentação intensa na sede do governo do Amazonas localizada na zona oeste de Manaus. O governador Omar Aziz se reuniu com os secretários na manhã desta terça, 4 de janeiro, para definir planos e metas de governo. Segundo a secretária de comunicação, Omar vai se reunir individualmente com os secretários a partir desta quarta, 5 de janeiro, onde deverão ser apresentados os gastos de cada órgão. Planejamento, o que ele pediu foi, essa foi uma reunião na verdade, para ele falar o que ele queria, pediu um planejamento para todo mundo. A reunião de governo serviu para manifestações paralelas. Pouco mais de 200 aprovados no concurso da Polícia Civil, que aguardavam decisão judicial, reivindicaram posicionamento do governador. Já o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, foi em nome da categoria reivindicar melhores condições de trabalho e, principalmente, o valor da aposentadoria e dos salários. O caso dos concursados da Polícia Civil vai ser avaliado pela Casa Civil do Governo, órgão que até o fechamento desta reportagem não recebeu os servidores públicos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.